olá meus amores estamos começando mais um bastidores mas assim bafúnico tá porque estamos usando mais a vinheta 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 em três dois aí corta para vinheta agora gente como eu amo essa época do ano né eu acho que a gente sempre entrega e esse ano não vai ser diferente tá bom já começou já começou já já começou então se você não segue a gente nas redes sociais segue também tá se você me segue aqui só no YouTube eu tô postando todos os vídeos que a gente não sei o que vocês deem bastidores lá lá e lá tem vídeo extra enfim tem muita coisa principalmente nos stories e se inscreva no canal se você não é inscrito ai caiu aqui de paraquedas quem é essa menina prazer sou a porquinha pudim e eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje você gostou né eu adorei vagabundo eu vou como dá seu arroba tudo bem maninho chuli opa opa vamos lá vamos lá pessoal ó porque eu tô gostando disso não tá começando sete da noite eu tô brabo falou que você começa mais cedo mas aqui ó fica no celular eu tô trabalhando você tá no celular trabalhando caramba e cadê as menininhas meu Deus mamãezinha eu sou tão eficiente no meu trabalho aqui a minha função é ser gostosa isso é fofinha e lambe as minhas partes que lindo sim você entrega tanto carisma no estúdio novo né ó muito rápido que tá penteadeira tá um pouco bagunçado que a gente vai fazer as coisas da noiva cadáver esqueci de fazer quem vai falar que a gente vai fazer hoje e aí ele tá o estúdio de gravação tô aqui com cor C que a gente vai usar para fazer a noiva cadáver e aí gente que que acontece tá vendo que o cor C dela é branco mas é uma coisa azulada então eu vou usar tinta de tecido aqui para poder fazer um tipo um sombreado igualzinho aquele da referência eu vou vir eu vou misturar um pouco com um pouquinho de água e vão fazer porque eu quero uma coisa meio translúcida né eu não quero pintar o negócio então vai vamos ver como é que vai ficar um pouquinho de azul de maria aí eu vou colocar um pouquinho de branco e eu vou misturar aqui primeiro para ver se cortar a zona aí deu uma cor meio bebê tá vendo aí eu vou pôr um tequinho de pretinho porque eu quero uma um azul mais acinzentado eu acredito que é assim que eu vou ter o preto o acinzentado um tequinho um tequinho assim tá vendo uma coisa mais interessante hein essa galera tá acho que é isso galera eu gostei quem amou eu colocaria mais um pouquinho de preto porque a base é branca vamos testar eu vou testar aqui na parte de trás seja o que Deus quiser acho que eu vou começar por trás mesmo eu queria ver se assim fica melhor tá vendo eu acho que dessa em vez de preencher fazer assim sim mas sujar isso muito melhor ainda tá vendo tanto que o teste importa gente o que que é isso tá muito emocional olha como tá ficando gente eu tô falando tá ficando muito legal o que você tá achando tá ficando tudo ficando muito fofo eu tô dando uma sujada nele todo para ele ficar tão branco mesmo as partes que são grandes agora vamos fazer a tiara gente ó esse daqui eu vou guardar para fazer o buquê na verdade vou usar esse daqui meninas acharam simplesmente um negócio igual a coroinha dela perfeito e aí olha bem pertinho aí foca que coisa mais linda gente com a mesma tinta que eu pintei o corset eu tô pintando as florzinhas para fazer nossa coroinha que é uma tinta de tecido e tá dando certo sim eu até comprei esse menino até comprou na verdade uma tinta spray azul só que o bom é que aqui a gente vai ter o mesmo tom do corset então a gente vai conseguir ter uma coisa combinando com a outra né usando o mesmo tintinho o mesmo tom eu adoro essas coisas assim ó tá ficando assim a tiarinha gente olha que bonita que tá ficando tô compondo uns mais altos uns mais baixinhos agora eu vou colocar essa e eu fui experimentar no meu cabelo e colei cola quente no meu cabelo oh meu deus oh amiga pelo amor de deus me ajuda agora eu tô pintando o véu eu vou só sujar aqui gente já tô feito as sobrancelhas e esqueci de mostrar aqui pra vocês não sei mas eu sei sabonete e aí agora eu já apliquei o pó aqui pra selar e agora a gente vai pra pele já pra gente fazer o azul dela eu vou usar esses sticks aqui da katerine rio na cor azul branco e preto que eu esqueci de pegar mas tem que ter também antes de aplicar eu só vou passar essa blindagem também da katerine rio que eu passei o hidratante primer aqui só que eu vou passar esse olhinho aqui que é um uma blindagem pra melhorar essa pele pra pegar o clau bem pegando o azul ah secador agora eu vou pegar essa cor aqui da paleta que é bem próxima do que eu quero que seja e eu vou pegar uma talagada boa assim ó tá arrombadinha pra você tacando e bora aplicar né gatas oi gente tá bom não gente eu propago um publi do nada eu não to gostando não amiga você ta azul de fome que idiota gente to tentando clarear aqui com o contorno pra ver se conseguem chegar num tom que me agradava demais contorninho de garota morta ai eu venho o que aqui? trabalhando aqui o esfumado trabalhando no rosto vamos ir só trabalhando no rosto fiz o contorno do rosto do narizinho eu não sei se eu contorno acho que eu vou contornar um pouquinho aqui a parte de cima almoço numa mamada agora vamos de sombra eu vou usar a paletinha da própria eu sou eu eu sou cheia que beijão ah mas pelo menos ta na paleta eu vou começar com essa paleta aqui da luizance na verdade gente acho que achei um tom mais que eu gostei mais ai eu vou começar fazendo esse esfumado redondo dos olhos dela e ele vem bem marcadinho assim ele não é uma coisa tão bem esfumada ih eu to parecendo que levei um muro mas é isso mesmo brincadeira não é isso não né gente coloquei o cílio e olha o efeito que deu eu amei quem amou agora eu to fazendo o narizinho ó já fiz uma narina agora eu vou fazer a outra gente agora vamos de iluminador também da coleção da noiva canson eu to adorando esse conceito de usar as makes dela chegou a parte mais temida pintar o corpinho ai gente como eu amo viu nossa como eu adoro fiz o braço gente isso demorou viu fiz todo o osso e do lado de casa o normal a boca dela é uma coisa desenhada no coração se parece que ela é feita parece não, eu to certeza que ela é feita contorno feito vamos dei batom e o batom também é da coleção dela da shiglão não sei se eu gosto não achei esse aqui gente que se assemelha bem mais e aí 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 Ai, eu tô emocionada mesmo. Finalizamos. Olha isso, gente. Pronta para virar burbulitas. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, tá bom? Eu vou deixar um close aí passando pra vocês do vídeo que a gente fez. E todos os vídeos que a gente fez da Nova Cadáver tá lá nas redes sociais e nos shorts. Então corre pra conferir, tá bom? Esse é o primeiro episódio do Halloween da Pudim. Ainda tem muito mais vídeo, então se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Deixa o like também, né? Deixa o comentário e tudo mais. E que isso? Um beijo pra vocês e adiô!